Música Aconteceu ontem no ICAD de Pirapora o lançamento dos livros Eu Sou o Cerrado e Eu Sou o Rio São Francisco do professor da Unimontes, Ivo da Chagas. Nossa equipe de reportagem esteve presente no evento e relata como foi o lançamento e a participação das pessoas. Confira. Ontem pela noite no ICAD de Pirapora aconteceu um grande movimento com professores universitários, alunos e gente de expressão no meio social. Com o auditório lotado, o professor universitário Ivo das Chagas de Montes Claros fez o lançamento do seu mais novo livro Eu Sou o Cerrado. Eu cresci muito, você me fez essa pergunta, em relação ao conhecimento que eu pude adquirir dele, uma vez que as explicações dele, tanto na prática quanto teóricas, em especial sobre a vegetação, essa fisionomia que nos rodeia, que nos pertence, é fantástica. Então, nós é que temos que agradecer por estarmos participando deste evento com o professor Ivo, trazendo ele aqui de volta e reconhecendo aí a importância que ele teve em todo o contexto do Brasil Central, onde se estende aí nessa grande mancha do nosso cerrado. Aos 80 anos, o professor é respeitado onde chega. Para muitos, ele faz a diferença, ao trazer o conhecimento para todos. Há muitos anos, Ivan Mota é amigo de Ivo das Chagas, e estava presente no lançamento do seu livro, e falou sobre o amigo e o profissionalismo do professor. Em todas as formas, há o cerrado, há o estudo do cerrado, há o estudo do Rio São Francisco, um geógrafo, uma pessoa assim que, mais do que habilitada para falar sobre o assunto. Se é uma pessoa que tem competência, que tem entusiasmo e capacidade para desenvolver esses temas, mais do que ninguém, é ele, com o curso que fez na França, na universidade, e com sua experiência como professor, como funcionário do ministério. Então, hoje, Pirapora está em festa. Com um auditório lotado de gente, Sávia Dumont, coordenadora do ICAD, em Pirapora, falou sobre este momento com o professor. É um prazer enorme, uma alegria sem tamanho, receber Ivo das Chagas, aqui no ICAD, essa noite. Com esse livro, Eu Sou o Cerrado, a gente compartilha com o Ivo, ele ser água, ser terra, ser árvore, ser bicho, ser gente do cerrado. Porque essa é uma pessoa que realmente lutou e luta sempre pelas coisas boas do cerrado, para divulgar o cerrado e, principalmente, para dizer para que o cerrado veio. E todo o trabalho de Ivo, durante essa vida inteira, como geógrafo, como professor, como pessoa humana, ele sempre valorizou a fruta do cerrado, a árvore, o solo. Ele favoreceu em seus escritos, que diga-se de passagem, muito belos e bem escritos, o que é ser serradeiro. A ideia partiu da Universidade de Montes Claros, a Unimontes, de fazer o lançamento do livro em Pirapora. Quando a Unimontes me procurou, perguntando se o ICAD poderia ser o espaço onde pudesse ser lançado esse livro, foi imediato. A alegria é muito grande. E a nossa equipe de reportagem conversou com o professor Ivo das Chagas, que falou um pouco do seu livro. Eu não poderia deixar de fazer com que a juventude atual conhecesse o histórico dessas duas entidades geográficas e, sobretudo, conhecer as suas belezas, as suas magias, mas também os mares que lhes fizeram ao longo do tempo. Nós praticamente destruímos esses dois grandes sistemas ambientais do Brasil sem praticamente levar retorno nenhum para aqueles que os habitavam. O livro também fala sobre a degradação do cerrado e outros temas. O que não é a degradação do rio apenas, é a degradação da bacia do São Francisco. Quando estão aí falando em recuperar, em reabilitar o rio São Francisco através de dragagem, isso é, em última análise, uma palácia, porque você não pode recuperar o rio principal sem recuperar os seus afluentes, porque toneladas e toneladas e toneladas de material estão sendo lançadas no rio São Francisco através dos afluentes que foram também destruídos. Então, a gente tem que pensar em termos de bacia e não apenas em termos da calha do São Francisco.